Fala pessoal aqui do canal Santos Pesca Tocantins Hoje eu estou aqui no Rio Formoso Fazendo uma pescaria aqui Viemos acampar O pessoal está ali para cima Aqui é meio difícil de gravar, mas vamos ver Qualquer coisa, surgir alguma oportunidade de fazer algum vídeo Eu vou fazer para vocês, beleza? A pescaria aqui é de Piau Cabeça Gorda, Piau Vara Enquanto aparece um Piau Flamengo E está belíssimo que está na minha linha Vamos ver se vai puxar aqui agora A pescaria está sendo a varinha de bambu A isca que nós estamos usando aqui hoje A massinha de maracujá Muito boa Está aí no canal Quem quiser acompanhar como é que faz ela O pessoal está aí Olha pessoal Agarrou alguma coisa aqui É o Piau Não vai ter como eu filmar tirando Né? Mas está aqui Vê se tem como eu Pelo menos arribar aqui para vocês verem Esse aqui é o Piau Vara Que nós falamos aqui, né? Você pode ver aí O Piau Vara Esse aqui vai para o óleo, né? Nós estamos pescando é para comer mesmo Vai vim dar todo mundo aqui São mais Quase 10 pessoas aqui no acampamento E todo mundo come peixe Esse aqui vai para o óleo E como eu falei, né? Eu pescaria na varinha de bambu Aqui na varinha de bambu é muito bom Dá uma mudada, né? Aqui eu peço na varinha de bambu Na varinha de... Na linha de mão Que é alinhada, né? E Qualquer coisa Eu vou mostrar aí para vocês A massinha de maracujá Falha não, viu pessoal? E na soja azedada no leite Agora é mais ou menos 7h30 da manhã Vou soltar Esse pono ali Vim mais cedo Joguei umas riscas ali Para ver se eu pegava Algum peixe diferente Mas tem muita piranha Que é muito perigoso, viu pessoal? Piranha tem muito Muita piranha aqui no rio Formoso Esse é o rio Formoso Aqui pessoal É a minha ceva, né? Aqui a massinha Você pode fazer as bolinhas, né? Pode estar fazendo os pedacinhos Você vai tirando Colocando um anzol De acordo com a pescaria, né? O meu pedaço Eu já coloquei aqui na No meu anzol Vou mostrar aqui para vocês Faço assim a bolotinha E coloco no anzol Agora vamos jogar aqui Joguei a minha isca ali, né? Minha massinha novamente E aí agora é só esperar o peixe Tá meio cedo ainda Eles costumam pegar os peixes Melhor aí vem Aí por volta das 10h ainda Eu cheguei mais cedo Já servei o poço E vai ver enquanto está pegando Os peixinhos Aí de acordo aí Que eu for Filmando Eu vou mostrando para vocês Beleza? Vem aqui para essa sardinha Não tem como filmar Ela puxando Na hora não Mas Tá aqui uma sardinha Ver se eu consigo Uma só para vocês Nossa fala Ela aqui de sardinha É um peixe muito fácil De se pegar aqui No Rio Formoso Tem bastante delas aqui Aqui pessoal Mais um Piau aqui É difícil Para mim Mais um E aí Tchau, tchau.